O Presidente da República pediu aos portugueses que votem mesmo com chuva e com futebol. Na habitual mensagem deixada em vésperas de eleições, Cavaco Silva apelou ao voto. Recorde-se que em setembro o Presidente da República admitiu ter ficado surpreendido por ter sido quebrada a tradição de não ocorrerem jogos de futebol em dia de eleições. Entre afazeres profissionais, compromissos familiares, assistir a jogos de futebol ou outras atividades esportivas e de lazer não deixem de incluir a deslocação à secção de voto entre as oito da manhã e as sete da tarde. Cavaco Silva disse ainda que a abstenção não é solução, abster-se de votar é desistir do presente e abdicar do futuro, que para uns parece mais promissor que para outros. O negócio está melhor. Despertou um bocadinho. Também temos este ano, tivemos muitos turistas que animou um pouco o negócio. Em princípio, pronto, estou. Aí falando aí há uns 5, 6 anos atrás está melhor. Com a crise nós ficámos a ganhar menos. Os impostos são mais, o dinheiro é menos, não há aumentos. Há 14 anos que eu não sou aumentada em termos de vencimento. Isso vai condicionar porque os preços das coisas continuam a aumentar. Recorde-se então que as assembleias de voto abrem às 8 horas e encerram às 19, no continente e na Madeira. Nos Açores, abrem uma hora mais tarde e encerram uma hora mais tarde. As primeiras sondagens são anunciadas às 20 horas, hora continental. Obrigado. 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 Obrigado.